Olá, tudo bem? Estou aqui de volta no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência, e hoje eu estou trazendo uma prática para a gente conectar o nosso cérebro ao nosso coração. Essa prática, essa meditação, ela tem sido ensinada, divulgada amplamente pelo Dr. Greg Braden, um cientista renomado que tem escrito alguns livros muito interessantes, que falam sobre isso. E outros cientistas também estão falando em institutos de pesquisa do coração, que falam da importância dessa conexão, que a gente não sabia até pouquíssimo tempo atrás, da importância. Porque a gente sempre acreditou que era o cérebro que comandava, era o cérebro que dava as informações, guiava e distribuía informações por todo o corpo, através da nossa medula, ia passando e passava pelo coração. Enfim, sendo que quando os médicos começaram a ver, as pessoas pesquisadoras começaram a ver que existe um outro comando, quando a pessoa está lá em coma e não tem uma resposta consciente do cérebro que está fazendo, as coisas estão acontecendo, existem outros comandos. E aí, de onde vem isso? E aí foram estudar até essas culturas ancestrais que falam dessa importância do coração. Porque tem muitas culturas, muitas formas de medicina que já trabalham há milênios falando disso, que o coração é o centro do comando, inclusive o coração é que dá a instrução para o cérebro. Isso sempre foi mal visto, porque o coração parece aquela coisa romântica, aí fulano age com o coração, fulano age com a mente, é mais racional, mais emocional. E hoje a gente está entendendo um pouco que se a gente não associar as duas coisas, não fizer essa ponte, esse elo, a coisa fica diferente, porque nós somos uma coisa só. E a ciência precisa explicar o que essas culturas, essas formas de lidar muito mais antigas, que não tinham como explicar, elas simplesmente faziam assim. E hoje a ciência precisa explicar, porque a gente vai para a universidade, vai para a faculdade, vai estudar, vai ler um livro, e a gente quer explicação. Então, como explicar? Então eles pegaram um monge e foram fazer a medição dessas ondas cerebrais. Existem as ondas delta, que são aquelas ondas que vibram enquanto a gente está dormindo em sono profundo, inclusive quando a gente regenera o corpo, tem processo de regeneração, onde há liberação de hormônio do crescimento, é muito comum em crianças pequenas que dormem em sono profundo, e o corpo está ali, o corpo está mandando ver crescendo, enfim, multiplicando a célula, é ali que está acontecendo isso e vão sendo medidas essas ondas, né? Tem as ondas teta, que são aquelas ondas que a gente... são ativadas em relaxamento, em meditação, quando a gente está em conexão profunda com a nossa espiritualidade, a gente libera essas ondas, são detectadas essas ondas no nosso cérebro, as ondas tetras, né? E são quando a gente está passando por emoções muito profundas. Tem as ondas alfa, que são as ondas também quando a gente está fazendo meditação, quando a gente está fazendo relaxamento profundo, e a gente não precisa estar necessariamente acordado, tem um sono ali, mas a gente pode estar dormindo, um sono leve, né? E quando a gente... quando eles colocaram esse monge lá para medir essas ondas, eles perceberam que essas pessoas que meditam muito, que têm essa habilidade de meditar e trabalhar as emoções muito conscientemente, direcionar, né? Elas liberam... tem um padrão de ondas, gama, que são ondas de altíssima frequência e são ondas que são até meio difíceis de serem detectadas normalmente, porque é um estado de ativação muito interessante de alta emoção, de amor, de gratidão, de alegria. Então é difícil às vezes a pessoa estar lá fazendo um exame e liberar esses sentimentos assim tão profundamente. Mas como essas pessoas que têm essa habilidade de meditar muito profundamente, durante muitos e muito... a mente muito treinada, né? Para meditar, e elas conseguem, inclusive, alterar o metabolismo, alterar a temperatura corporal, alterar a capacidade de sentir estímulos externos, como, por exemplo, aquelas pessoas que conseguem caminhar pelo fogo, pela brasa sem sentir nada, enfim... Essas... Isso é a mente, né? Aquele cérebro muito trabalhado. Então eles emitem essa... visualizadas essas ondas gama, que também são visualizadas nesses estados, né? de profunda gratidão, alegria, gentileza, que são também estados de meditação, né? Que essas pessoas buscam, né? Esse estado é um estado onde você consegue também ver em pessoas que estão, assim, com a atividade em plena ação. Assim, um grande, grande momento de criatividade, né? O cérebro tá ali a ponto de bala, sabe? Ela tá ali muito focada, interessada, totalmente dedicada, aquilo que ela tá fazendo naquele momento é entregue. Você também consegue medir essas ondas. E essa conexão mente-coração, ela consegue, quando a gente tá bem conectado, inclusive essa meditação que eu vou ensinar, ela ensina a fazer essa conexão, a gente ativa essas ondas gama. E aí, a gente aumenta o nosso poder de intuição, essa conexão maior, esse poder da alegria, de melhorar esse nosso estado de entrega de interesse, de vibração sobre determinada coisa. Então, essa meditação, ela eleva, nos leva a chegar nesse estado. Então, o quanto a gente pode, ativando essa conexão mente-coração, ir para o nosso fluxo maior, nossa mestria, acessar o nosso melhor. Tanto que é indicado, inclusive, para a gente fazer essa meditação antes de fazer algum trabalho, de estudar, ou de fazer alguma prática de atividade física, e até mesmo antes de dormir, ou quando acordar. Porque, quando a gente tá nesse estado de plenitude, não tem estresse. Então, a gente baixa muito o nível de estresse, a gente baixa muito o nível de ansiedade. E é óbvio, é para fazer algumas vezes, né? Fazer uma vez e achar que nunca mais vou me estressar, nunca mais vou ficar ansioso, e vou estar com a minha intuição a ponto de bala e nunca mais vou precisar mexer. Não, é um trabalho que a gente faz, até porque a gente não tá acostumado, né? A gente tem que ir ali fazendo aquele trabalhinho, trabalhando, essa conexão que tá perdida. A gente não acostumou, a gente nem se dá conta, nem sabia que existia. A gente nunca achou que era, que poderia existir, né? Essas células especiais que tem no nosso coração, que emitem esse comando. Né? Então, você imagina o campo que fica à nossa volta, o campo poletromagnético que a gente emite quando a gente tá nessa frequência de plenitude, alegria, intuição, focado naquele propósito, gratidão. Você imagina o quanto tudo pode ser melhor, tudo pode mudar a nossa volta também, além de nós, é claro. Então, é muito poderoso, né? É uma prática muito poderosa e a gente pode trabalhar intencionalmente. Eu trouxe até uma, um trecho de um livro, é, acupuntura e psicologia que eu tenho, que, é, eu tava estudando uma outra coisa e, e já tinha, já tinha estado em contato com essa informação aqui, outras vezes e tudo, mas eu tava leão dessa semana e falei, gente, eu vou falar sobre isso, sobre essa prática, é, pra mostrar o quanto, é, já é antiga essa sabedoria que hoje os cientistas modernos têm que ir lá buscar, né? Nessas culturas ancestrais, coisas que já se, já se usa, já se usava há milhares de anos. Então, tava lá, ele escrito nesse livro, eu vou ler aqui, o cérebro tem assim também um lugar importante nos processos psíquicos e acupuntura, porém, antes de tudo, ao coração como centro energético, diferente do órgão e que se sobrepõe parcialmente ao mesmo. É nessa central energética que se realizam as primeiras elaborações psíquicas ou almas vegetativas, antes que elas atinjam o cérebro para imprimir os comportamentos. essa concepção essa concepção essa concepção fisioenergética está, portanto, de acordo com as tradições culturais de todas as civilizações que colocam o coração no centro dos fenômenos psíquicos. Ele é o relé central antes da elaboração cerebral. Olha que interessante. Então, ó, já se sabia disso há muito tempo. Já se usava isso, né? Não quer dizer que um é melhor que o outro. Não, é a função que muda, né? A gente entendia que era uma direção e a gente agora percebe que é outra. Conforme as coisas vão funcionando, vai se aprendendo, mas outras culturas já usavam isso. E o quanto é mais rápido porque eles falam que o cérebro, né? A mente, esse conjunto aí mistura sentimento, ela começa a dar desculpa, justificativa, explicação. Quando você vai buscar alguma coisa, vai fazer uma pergunta, pro seu coração, pra você. Então, o cérebro fica por aí, mas começa a julgar. Não, mas isso aqui, eu vou te responder, mas não, olha, mas vai por aqui, porque aqui, o caminho por ali, é isso. Não, coração não, ele não justifica, ele vai lá, pá, certeiro. E aí vem a intuição. A intuição, se você perceber, quando a gente tem uma intuição, ela é uma brisa. Ela, shhh, ela é uma palavra e vai, shhh, ela não é uma historinha, com o começo, meio, fim, personagem, não. Né? Quando vem a intuição, um negócio, se você não pegar na hora, já tá indo. é rápido. Esse comando, né? Essa via do coração é rápida, por isso que ele fala aqui, que é mais rápida que o cérebro, porque tá condicionado a um monte de outras coisas, sentimentos, emoções, aquela coisa que ficou registrada aqui, né? As nossas experiências, e tá tudo ali. Então, vai passar por um monte de caminhos, cheio de caminhos pra explicar, pra justificar, porque vai por aqui, vai por ali. Então, quando a gente faz essa ligação, a gente acessa mais rápido essa informação, a gente ativa a nossa intuição e fica mais pronto, né? Eu achei também muito interessante no livro de um outro cientista que eu amo, e eu tive o prazer de conhecer pessoalmente num congresso no Rio de Janeiro, há três anos atrás. O Amit Goswami, e é um físico indiano, e ele fala assim, quando integramos o eu do coração que se baseia em sentimento com o eu do cérebro que se baseia em significado ou racionalidade, desenvolvemos aquilo que pode ser chamado de verdadeira inteligência emocional. A inteligência emocional, então, é esse, é, é, através desse elo, né? pra gente não dizer assim, ah, ou uma coisa ou outra, não, a gente juntou os dois, e aí sim, a gente fica mais pronto, né? Pra viver as experiências dessa vida, pra passar por elas, pra tirar de letra aí, e adiante, né? E ele fala também que a vida, né, tudo que acontece é, tudo é possibilidade antes de fazer parte da nossa experiência. Então, tudo é possibilidade. E quando as pessoas que tem, que trabalham essa conexão, é, elas, ao invés de ficarem ali com aquela mente perturbada e buscando, e, e, elas começam a relaxar. então, ele fala que as pessoas que existem estudos, que as pessoas mais brilhantes, mais, que acessam mais a intuição, elas são pessoas mais relaxadas. Elas não são aquela mente perturbada, de, ai meu Deus, ansiedade que a gente vive, não sei o que, e busca, 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 não, eles relaxam. São pessoas que se permitem relaxar, ter alegria, curtir a vida, e nesses momentos, em que está curtindo, em que está relaxando, é como se ela estivesse enchendo esse reservatório de possibilidades. Ela vai deixando encher, ela curte, está ali, relaxa, e vai deixando esse reservatório de possibilidades encher. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. até que chega o momento de agir, ela, está lá, está tudo para ela ali, disponível, ela pega o que ela precisa. Enquanto quando a gente está muito estressado, a gente está ali, foco, aborrecido, e ansioso, com o negócio tem que dar certo, não, não me permitam, não posso relaxar, não posso sair daqui, a gente, o nosso reservatório de possibilidades fica baixinho. Então, vai sobrar pouca coisa para a gente pescar lá. Então, é interessante essa forma de ver, eu gosto muito dessas formas de falar as coisas, porque eu sinto, mais do que as palavras, eu consigo visualizar isso, e isso para mim faz muito sentido, até porque é um exercício que eu ainda estou ali nesse caminho de relaxar, e deixar, encher meu reservatório de possibilidades também. então, essa meditação nos ajuda nisso, a chegar nesse momento de diminuir esse estresse, diminuir essa ansiedade, de chegar num lugar onde a gente pode acessar a nossa intuição com mais facilidade, atingir essa inteligência emocional. E é uma meditação que gera uma cascata bioquímica no nosso corpo muito poderosa, porque a gente acessa emoções de muito alta frequência, e essa cascata bioquímica ela fica ali durante seis horas, até seis horas. Então, a gente pode usufruir disso, e quanto mais a gente treinar, melhor a gente fica, mais pronto a gente fica para acessar tudo isso. Então, eu vou agora explicar como é que é essa meditação que o Dr. Greg Brader ensina sempre na internet, muitos dos vídeos são em inglês, e eu acho muito fácil, muito prática, até já ensinei para os meus filhos, às vezes, ele, mãe, como é que é aquela meditação mesmo? E é rápido, você pode fazer em três minutos, claro, se você quiser ficar mais tempo, você pode ficar, você pode fazer em qualquer lugar, três minutinhos, até no banheiro, você pode fazer, eu falo no banheiro porque, às vezes, a gente é isso, a gente quer um, está num lugar que a gente precisa de um tempinho de sossego, e a gente escolhe um cantinho, porque a gente nem está em casa, mas é muito legal, eu gosto, eu acho muito importante a gente ter o nosso momento, a gente escolher e colocar ali o nosso tempo e cada vez mais se dar a oportunidade, não ser invadido, não deu, não deu, não deu, como assim não deu? Eu não criei o tempo para mim, eu não, então, a gente se colocar, esse tempo aqui é meu, vou fazer isso aqui, e, nos nossos momentos, acordar, dormir, uma, duas, três, quantas vezes quiser ao dia, então é isso, mas eu falo também dos momentos de confusão que as vezes a gente quer sair daquela confusão que está rolando ali, pode fazer também, tá bom? Eu gosto de ficar muito mais tempo, mas três minutos é suficiente para você já receber e experimentar essa sensação, mas você precisa estar presente, se você quiser botar uma musiquinha para relaxar, melhor ainda, entrar no clima, eu recomendo, então vamos lá, a primeira, são três etapas, a primeira é você entrar em contato com o seu coração, esse centro energético poderoso, você pode tocar, encostar a mão, tocar a mão, ou às vezes um dedo, dois dedos, aqui, no meio do peito, na direção do coração, nesse centro do chacra cardíaco, algumas civilizações, algumas práticas, fazem esse mudrado, como se fosse uma oração, e colocam a mão como você preferir, mas que você se sinta, se conectando com o seu coração, perceba que ele está ali, sinta ele bater, se conecte com ele, a segunda parte, é, diminuir a respiração, diminuir a frequência da respiração, baixar o ritmo da respiração, você pode, inclusive, contar, e inspirar, cinco vezes, soltar, sete vezes, é uma prática que, normalmente, yoga, meditação, todo mundo faz, diminuir o ritmo da respiração, inspirar em menos tempo, e expirar em mais tempo, pode contar ou não, mas diminuir o ritmo, por quê? Fisiologicamente, o nosso corpo, ele entende que, quando a gente respira lentamente, está tudo bem, porque a gente, quando está correndo, subindo escada, aborrecido, esbaforido, não está tudo bem, né? Tem algo acontecendo, quando você, você respira ofegante, respira rápido, quando você respira devagar, é porque você pode relaxar, porque você está seguro, em todos os sentidos, fisicamente, emocionalmente, você está seguro, então, diminua o ritmo da sua respiração, e a terceira etapa, você vai entrar em contato, com, aquelas emoções, que te trazem, as melhores experiências da sua vida, gratidão, contemplação, contemplação, amor, alegria, traga, um pensamento, te lembre, e te, traga, atona, essas emoções, esse conjunto, de emoções, momentos, momento em que você se sentiu muito grato, muito feliz, você contemplou, algo, maravilhoso, e traga, atona, essa emoção, agora, para você, e a partir daí, você fica por uns três minutos, vamos fazer junto? Vamos experimentar, para que você possa depois fazer, e depois, se você quiser ficar mais tempo, à vontade, Dr. Greg Braden fala que é, importante, fazer todos os dias, pelo menos uma ou duas vezes ao dia, pela manhã, à noite, ao longo do seu dia, antes de alguma, de alguma prática que você for fazer, para você poder se conectar, aumentar a sua intuição, diminuir seu nível de estresse, melhorar essa, inteligência emocional, que a gente, muitas vezes esqueceu, abandonou, e vamos voltar, a acessar tudo isso, tá bom? Então vamos lá? Feche seus olhos, toque o seu coração, entre em contato, diminua o ritmo da sua respiração, inspirando, e soltando mais lentamente, e agora entre em contato, com a emoção, da gratidão, da alegria, da compaixão, da contemplação, sinta essa emoção, expanda essa emoção, e pela escuta, e pela escuta, Amém. 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 Permita-se expandir essa emoção pelo tempo que for confortável. Pode retornar. Perceba como já está tudo diferente no seu corpo, em você. Aos poucos você vai começar a sentir realmente o poder. Dessa simples prática na sua vida. Muitas coisas podem realmente mudar. Se você achar que três minutos foi difícil, começa com um pouquinho de tempo até você começar, o seu pensamento começar devagar. Você volta. Se ele fugir de novo, você volta mais um pouquinho para aquela lembrança, para aquele sentimento, para aquela conexão que você fez. Vai treinando voltar e sentir aquele bem estar. Vai estendendo. Vale a pena. Vale muito a pena. Eleve a sua frequência para viver uma vida cada vez mais plena. E depois você me conta aqui como foi a sua prática que veio para você e eu te encontro no próximo programa. Um grande beijo. E lembra de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você gosta, com quem você acha que pode receber essa contribuição. E se inscreve no canal para também receber outras contribuições que tem aqui que são incríveis. Um grande beijo. Um grande beijo. Até o próximo. Tchau, tchau.